Vem aí! O evento que vai impactar presidente Wenceslau. Jantar de Adoradores. A unção. O mover do Espírito Santo. Em um evento inesquecível. Jantar de Adoradores, dia 16 de agosto. Presenças confirmadas de Suellen Lima. Quando nós se abrem, tenho pra você passar. Bonança no deserto. Venha sentir o impacto sobrenatural de Deus com a cantora Suellen Lima. Sinta o impacto da glória do Senhor desse lugar. Sinta o fogo, abraça, vou te infalar. Olá, irmãos de presidente Wenceslau e região. Aqui quem fala é a cantora Suellen Lima. Dia 16 de agosto. Estarei com vocês no Jantar de Adoradores da Igreja Assembleia de Deus Belém. Eu convido você. Fiquem com Deus e até lá. Ministração Missionária Isa Reis de Salvador, Bahia. Pois Deus preparou essa noite pra quebrar todo encantamento. Pra ter nojo do que Deus tem hoje. Pra desejar o que Deus deseja. Jantar de Adoradores, dia 16 de agosto. Local Coroados Tênis Clube. Informações 3271-2896 Realização Assembleia de Deus Belém Presidente Wenceslau Pastor Presidente Jonas Santos E SEU vezes 1241 E aí SUS Postura O castanismo E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti